E agora vamos ficar por dentro aí do mundo dos famosos com o nosso querido, né, David Hernandes. Boa tarde, David. Olá, olá, olá. Você tá linda. Pois é, muito obrigada. Com essa boa vesicolar. Ah, muito obrigada. Mas você é linda. Oh, meu Deus. La bella de la tarde. Aceito, aceito, elogio. E semana passada, feriado, a gente nem se controla, né? Por isso que a saudade... Estamos em casa, né? Fiquei falando com os irmãos argentinos pela Rádio Continental e morrendo em saudade de você. Então, ótimo. Bacana, bacana. Hoje à noite estaremos juntos, né? Sim, no Belíssimo Alagoas. Eu vou fazer parte da comissão julgadora. Mas não vou ser aquele julgador bonzinho, não, viu? Você, tipo, Pedro de Lara, se de Almeida, eu sou dessa linha. Ai, meu Deus, já tô com pena das meninas. Ok, mas vamos lá. Me fala o que você tá achando dessa edição da Fazenda, David. Ana, eu tô apaixonado. Que maravilha! Quero me caçar com a Jojó Todinho. Infelizmente, o YouTube bloqueou o meu quadro, o Mundo Samoso, porque eu postei, né? Aquela tal história de roubaram o meu cabelo da Jojó Todinho lá na Fazenda. Coisas de record, né? Querendo exclusividade e de olho na concorrência. Mas, nós vamos editar, a gente vai ter sim o quadro Mundos Famosos no YouTube. E o livro aí de Memórias da Xuxa, saiu? Saiu, segunda-feira foi a live de lançamento. Ana já saiu com livro de ouro, mais de 100 mil, cópias com pré-venda. Fora o que vai chegar, né? Aí ele vem com duas contra-capas. Ela carequinha e ela, na época do programa, tá, Ana? Aí, ela diz o seguinte, perguntaram os assuntos. Ela vai falar sobre o Ayrton Senna, disse que já estava planejando voltar pra ele. Como se ele estava com a Adriane? Sim. Mas ela disse que ia pegar um vôo, que achava que a relação deles era espiritual. E no dia que ela ia pegar o tal vôo, ela recebeu a notícia da morte. Vai falar sobre Pelé, que passou seis anos com ele. Ela disse que namorou seis anos, mas para ele não foi o namoro, foi uma amizade colorida. Aí, Marlene, quase nada de Marlene. Aí perguntaram, mas não vai falar de Marlene? Sabe o que foi a resposta da Xuxa? Qual? As memórias são minhas, eu falo de quem eu quiser. Ah, Ana, então pelo amor de Deus, faça uma biografia depois de morta, né? Pra você escolher, é só as suas coisas boas. A gente quer ver o porquê dessa separação, né? Eu já encomendei o meu livro, vou ler detalhadamente. Cada coisa que eu vejo que está errada, eu vou aqui retrucar. E vamos aguardar o novo livro da Xuxa. E mais uma. Ela falou nessa entrevista que ela não renova com a Record. Dezembro, ela sai mesmo da Record. Queria muito fazer o dance, mas não vai ser possível. Mais uma chance que ela realmente deva voltar para a Globo, né? Vamos ver. E falando em Globo, falando em Loura, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga esteve no Roda Viva. O Roda Viva que está tendo edições de 70 anos da televisão. A primeira entrevista foi com o Boni. Perguntaram sobre os assédios da Emissora. Ele disse que negou, disse que não tinha conhecimento nenhum. Aí na outra semana, segunda-feira, foi a Ana Maria. Ela disse, tomara que façam perguntas que a gente quer saber. De Fátima, Bernardi, se ela vai mesmo para São Paulo, se ela vai para a Record, se ela não vai. Eu até entrei em contato com um dos colunistas, que é uma participação de Fefito. Pergunta se ela vai para São Paulo e se ela brigou mesmo. Quer pergunta quente? E não é que perguntou. Ela disse que vai mesmo para São Paulo. Isso já era um desejo de muito tempo dela. Estava há 15 anos no Rio, mas queria voltar. Aí disseram, mas antigamente você falou que não teria chance do programa sobreviver em São Paulo. Ela disse, mas hoje em dia a tecnologia mudou e o programa vai ser em São Paulo, sim. E o Louro José vai porque ele agora é carioca. Ele casou com a carioca. Aí ela disse, é, né? Ele vai bater asas e vai ter que ir. Ou vai ou perde, né? Na chance, né? Agora, o mais picante da entrevista. Perguntaram sobre os assédios. Ela disse que sofreu sim. Na época da TV Tupi, um diretor chegou para ela e disse, se você fizer trabalho tal, você vai chegar a um patamar de um aébica amargo. Aí ela fez o trabalho e levou a pauta para ele. Quando ela entrou na sala, ele estava sem roupa. Aí ela saiu correndo da sala, caiu escada abaixo do oitavo para o sétimo andar. Quebrou o braço. Tentou marcar uma entrevista com a cúpula, uma coletiva com a cúpula. Deu dito pelo não dito. Ele ficou lá até morrer. E acaba. Parece que hoje seria diferente, né? Foram as grandes revelações. Aí perguntaram, e Fátima Bernardo, se tem rixa? Ele disse, não, isso aí não tem rixa nenhuma. E dia 3 de outubro eu estou voltando de São Paulo com o nosso Mais Você. Foi uma entrevista maravilhosa que valeu a pena ficar de 10h à meia-noite na TV Cultura assistindo Ana Maria Braga. Pena que eu não estava naquela bancada, mas fizeram as perguntas que eu pedi, né? Ô, David, outra coisa. Você ainda está encantado aí com a série sobre a Hebe? Eu estou. Eu acho que Andréa Beltrão está realmente incorporou a personagem, né? Olha só as duas fotos, as mesmas joias, né? Que são as originais. Só que o filho da Hebe, o Marcelo de Camargo, está reclamando, não está reconhecendo a mãe. Agora, depois de dois anos, gente, que o filme foi lançado, ele é filho dela. Ele fala, eu não era empresário dela, mas ele é filho. Ele poderia, na época, ter dito, minha mãe não bebia uísque. Minha mãe não foi quase estuprada pelo meu padrasto, né? Aí o meu amigo Felipe Campos, que a turma da Sônia Abrão, adora meter o pau nesse filme que virou série. Ele falou, o Chacrinha nunca foi na Hebe, eu disse, nunca foi na Hebe, peraí que eu vou forçar. E achei ele na Hebe Camargo, sim. E a produção tem o vídeo dele, quando o Chacrinha foi lá e cantou Maria Sapatão no palco com ela. Mas a Sônia Abrão fala que ele não devia ir ao ar, que a série não vale a pena assistir. Vale a pena sim. Eles só colocaram algumas coisas a mais. Olha só. Olha aí a prova. A prova que o Chacrinha foi, né? Realmente, o Roberto não foi. Mas eles pegaram pitadas de coisas. O que tá errado é ela beber uísque. Ela não bebia uísque, ela bebia vodka e cerveja, né? Mas eu tô batendo palmas, sim, pra série. É um grande, né? Um grande registro e eu quero que saia em DVD pra eu ter em casa. Agora, a cena que o Lélio tentou abusar sexualmente dela, rasgou a roupa dela. Isso eu desconheço. E criaram muitas brigas de quebrar objetos. Mas a ponto de coisa física, eu acho difícil. E finalmente, né? A Mariana Godoy estreou. Estreou ou não estreou? Infelizmente, estreou de maneira decepcionante. Falou-se tanto. Na branca foi. Vem aí, Mariana Godoy. O melhor do agora. O mais do mesmo. O que ela fazia na RedeTV, ela apresentou segunda-feira. Eu fiquei zapiando entre a Ana Maria e a Mariana. E teve hora que eu vi que tava tão ruim, que eu disse assim, olha, não vou nem assistir. Ela entrevistando Cátia Fonseca, fazendo coquetel ao vivo com o barman. O mais do mesmo, Ana, foi pra banda e pra nada. Ela não tivesse ficado na antiga casa, né? Que o Lacombe, que saiu da banda, vai, olha só o que ela entrevistou. O príncipe, Rony Vaughn, e a Cátia Fonseca. Cátia Fonseca é uma chata de galocha. O Rony é um gentleman, mas é um programa que vai passar despercebido. Ninguém vai assistir, infelizmente. Lacombe foi contratado pra RedeTV, vai apresentar um programa. Sabe quem mais foi contratada? Falou. Claudete. Olha só, olha só a Vanusa. Tem um assunto da Vanusa pra falar pra você, Ana. Ontem foi o aniversário dela, 75 anos. Ela está entubada, Ana. Infelizmente, ela melhorava no dia, piorava no outro. E ela passou mal, por problemas respiratórios, está com pneumonia. Teve que ser entubada. E tem uma foto dela, gente, como ela está recentemente. Como ela chegou na UPA. Aí perguntaram, até tinha um áudio de uma pessoa falando. Aqui na UPA chegou a Vanusa. Sem dente, magrinha, desidratada, cheia de escária. Esse filho dela é um mentiroso. Aí ele disse, isso aí, Ana, é ela nos Trapalhões. Você vê como era a vida. Passe por dos Trapalhões. Fez a novela com o Rony Von, Cinderela 77. Hoje em dia, não tinha uma casa pra morar. Gente, ganhou tanto dinheiro, não conseguiu comprar uma casa, né, Ana? Só tem uma casa porque o Rafael Vanuti ganhou a casa dos artistas, o reality show do SBT. E deu um apartamento pra ela. Aí essa senhora, viu, ela desnutrida, fez um áudio, jogou na internet. Foi uma repercussão horrorosa. Todas as TVs estavam na porta do hospital da tal da UPA. Olha ela hoje, Ana. Essa é a Vanusa. Que a gente tanto amava ver cantando. Aí ele disse, gente, eu cuidei da minha mãe numa clínica, sim. Mas ela sempre morou sozinha. Era uma pessoa difícil. Ela agredia as pessoas que estavam lá na casa, porque ela achava que estava mexendo nas coisas dela. Chegou uma hora que a gente teve que colocá-la numa clínica. Mas aí, por conta do Covid, ela foi pra um apartamento. Mas aí passou mal e teve que ir pra um hospital. Chegando lá, o plano não cobriu. Tiveram que ir pra uma UPA. Ela está nessa UPA. E, infelizmente, está entubada. O Rafael correu de Goiânia hoje. Está indo pra lá e vamos fazer orações que ela melhore, né, Ana? Que fique claro que o Rafael cuidou da mãe, sim. Ele não deixou ela à toa, não. Ao contrário da Aretha, né, que tinha ciúme do sucesso da mãe. Pois é. E quem está com problema de saúde também é um dos filhos do Roberto Carlos? Do Dudu Braga. Ele já teve dois cânceres, inclusive um de pâncreas. E foi diagnosticado agora, Ana, um no periotônio. Que é o mesmo câncer da Hebe Camargo. Mas o Roberto falou que tem muita fé e que acha que ele vai sair dessa. Do Dudu Braga é uma pessoa tão legal. E vamos rezar que ele melhore, né? É, vamos sim. E é um lugar tão difícil de tratar, né, que a Hebe tratou, acho que foi três vezes e voltou de novo e terminou culminando naquilo que a gente sabe. Mas vamos ter fé que o Dudu Braga melhore, né, Ana? Agora, David, que história é essa? Que tem um ex aí de famosa que está pedindo tua ajuda, é isso mesmo? Que babada é esse? É, o DJ Gustavo da Guinéz, o ex da Glamour Garcia. Lembra que ela foi pra todos os programas dizer que foi agredida, fez videozinho agredida e que ele bateu e etc. Ele entrou em contato comigo na madrugada e disse, David, me ajude. Ninguém me dá espaço na mídia, só falam dela. Segunda-feira ela foi com super pop, acho que tem um vídeo aí da produção. Quando ela fala que foi agredida, que foi uma relação abusiva de muitos anos, mas ele fala, David, não foi só isso, ela pôcou meu colar da minha espiritualidade, da minha religião. Aí eu revidei. Olha só, agressão. Ela fala nada com nada, Ana. Só um pedaço. Gente, quando você vai parar, né? Coloca aí. A agressão sofrida por Glamour Garcia foi destaque em diversos sites. Ela e o ex-namorado estavam em um processo de reconciliação quando se desentenderam. E ele a agrediu fisicamente. Glamour, a gente tá falando sobre esse assunto porque realmente deu bastante repercussão. Até porque você tá, né, nesse momento, que era um momento bastante em evidência. Você tava com uma pessoa, com um rapaz, há quanto tempo já? É, na época em que eu trouxe mesmo isso à tona, a gente se separou e fazia um ano que estávamos juntos. Mas já nos conhecíamos há mais tempo. Tem um tempo, tem um tempo. Ele pedindo perdão, dela pra ele se desculpando, de pessoas ameaçando ele de morte. Isso a mídia não está mostrando. Eu acho o seguinte, que tem que mostrar. Ela foi agredida, tudo bem. Então, ele mostra o lado dele, né? Dois pesos, duas medidas. Não, ele tem que ser ouvido também. Nem que seja pela gente. Então, nós estamos sendo as primeiras pessoas a dar o suporte pra o Gustavo Dagnese DJ. Se a produção achar que as conversas que ela manda pra ele, pelo WhatsApp, é até bom que ela fala. Eu tava passando mal, eu tava na rua, eu tava sob efeito de alguma coisa. Você quer que eu vá cuidar de você? Eu vou agora. Agora, isso ela não fala nos programas que ela vai. Ela não fala, olha só, os dois juntos, que era o amor da vida dela. Hoje o rapaz não tem mais trabalho, porque ninguém quer. Tem pessoas que vão mandar matar, que vão pegar ele na rua, vão dar uma surra. Ele mandou os áudios dela pra mim, ela xingando ele, só que é muito pesado, não posso colocar aqui. Enfim, ele deve ser ouvido também, não é verdade? Sim, sim. Então, os outros programas, chame o Gustavo Dagnese pra mostrar. O lado dele da história. É verdade, é importante também, né? E sobre essa questão dos contratos, do cancelamento, transição, dos artistas aí da Globo, o que é que você tem a dizer sobre isso, David? É, estão acabando com a Globo, né? Existem que ela tá demitindo, veterano. Ana, tudo tem um início, um meio e um fim. A gente sabe que o Tarsis, que a Glória Menezes, não tem mais aquele, aquela, qual a palavra que eu posso usar? Vontade, né? Vontade não. Força pra encarar uma novela inteira. Tudo chega o seu fim. Então, eu acho que é o momento deles descansarem. Vão ter participações especiais. É uma nova maneira de trabalho da Globo. Ninguém vai ter contrato fixo. Angélica vai estrear... Vitalício, né? Muito menos. Que ganhavam milhões e quatrocentos mil reais por mês. Já pensou manter um Tarsis do Meira com quatrocentos mil reais e demitiu o que ganha três? O que ganha dois? Era isso que ia acontecer se eles não fizessem. Então, todo mundo tá saindo. Antônio Fagundes já saiu segunda-feira. Eles dois ganhavam quatrocentos mil, já vai oitocentos. Vão ser chamados por obra. Antônio Fagundes foi demitido na segunda-feira. Mas vai no Pantanal. Já foi escalado, vai fazer o Velho do Rio. A Suzana Vieira, que tá inconformada. Ela já mandou que autores de novela mandassem nota de repúdio pra Globo. Que ela quer trabalhar. Aí eles disseram, se for abrir a sessão pra Suzana, tem que abrir a sessão pra todo mundo. Suzana, você não vai ser esquecida. Você vai continuar. Não vai tá fixo. Mas vai continuar. Então é a nova política. E não é só na Globo, não, mano. É isso que ele perguntasse. Será só na Globo ou se nos outros canais também isso está acontecendo? Tá acontecendo. Sabe quem foi demitido do SBT? Produção, mostra o vídeo aí, você vai ficar surpreendida. Roberto Cabrini foi demitido do SBT. A maior audiência que fazia entrevistas bombásticas como essa em Alagoas. Lembra dos padres pedófilos? O que é sempre o pecado a Deus? Três padres. Um só crime. Um só pecado. A investigação de conexão repórter. Demitido foi que alegaram o porquê. Dizem que é um programa muito caro, muitas viagens, muitas externas e não tinha quantidade suficiente de anunciantes. Mas perder uma pessoa do quilate dele, com certeza a Record deve puxar o Roberto Cabrini. E fora isso, a partir de hoje, 800 pessoas, Ana, serão demitidas do SBT. Então, não é só a Globo, né? É uma coisa generalizada na comunicação. Então, não vamos culpar só a Globo. Como você falou, né? São fases, tem as mudanças e nem toda mudança é ruim. Na verdade, as mudanças, vamos torcer que venham aí para melhor. Pois é, tem os streams, né? Tem as TVs para assinatura, né? Como a gente está aqui agora. Tem vários leques de opções, na verdade. Ninguém vai ficar de fora, não. É, é isso mesmo. Ok, querido. Já? Já. Obrigada mais uma vez. Porque às noites a gente se encontra, né? No concurso. Lá na Hits, no Belíssima Alagoas. Hoje é a primeira fase, na sexta-feira final. Tudo online, né? Ah, transmissão ao vivo, né, Ana? Isso, transmissão ao vivo. Gente, me segue, tá? No Instagram, quero bater muito papo com vocês. David com dois D's, Hernandes com H. Ah, não tem errado, vai estar a minha fotinha aqui no estúdio da TV Mar, pertinho da Ana Regina, tá bom? Isso, isso. E aproveita para acompanhar o David hoje à noite também, não é isso? Hoje à noite eu vou estar ao vivo também, gente. Ok, fazendo parte da comissão jogadora do Belíssima Alagoas 2020. Então vamos nos despedir do pessoal por hoje e até a próxima semana. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.